Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, muito bem-vindos, ora hoje temos aqui um jogaço, vamos falar para o português do Brasil, vamos, temos aqui um jogo que se chama Fat Kid da Almighty Games, nós vamos fazer aqui o percurso do nosso amigo gordinho, aqui na escola que é sempre complicado, nem há sempre os bullies, neste caso já temos aqui a história, vamos ter porquê, depois há por aqui cantina, e basicamente é isso, ainda vamos ter um tutorial, vamos ter que passar aqui a nossa escola, tentar ultrapassar os gays e dar cabo deles, certamente, ora socarem, ok, quero esta tecla para socarem, vamos chutar, vamos pôr esta, ok, tecla especial é usada para barricadas, vamos pôr o B para frente, ok, para baixo, e para trás, ô estúpido, para trás, boa, esse pode ser esta, ok, colarem, capricho, tento colar contra amigos e objetos, oito canjado, como é que vejo a minha stamina, ah, está ali em cima, ok, moedas são usadas para continuar caso você morra, eu não vejo moedas nenhuma, tenho que dizer moedas, ok, foco os seus ataques favoritos para melhorar as suas habilidades, oito canjado, pia, confira o gordo fica cansado, estou a andar posso, peraí ahn ii ohn ii ohn ii béj Estou muito cansadinho. Olha ai. Olha ai outra vez. Uma, uma, uma. Uma, uma cabrão. Uma, uma. Uma, uma. Uma, uma, uma. O que é o bullying agora cabrão? Um bolinho, um bolinho. Um bolinho, um bolinho. Como é que eu vou buscar o bolinho? Oh cabrão. Uma barata. Uma, uma. Uma, uma. Uma, uma. Uma, uma, uma. Ah não posso fazer. Oh ca merda. Continuar. No modo normal custa uma moeda por cada minuto que passar. Sem moedas bastantes para continuar. Oh ca merda. Podemos fazer isto outra vez. Mas já temos as teclas já. Oh a sério. Ok então. Não podemos morrer. Ok. Vou chute. 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 Isso. Olha ai que barriga. Para baixo. Boa. Para trás um pitinho. Ok. Irregulado. Temos que falar que não tem amigos e objetos. Já está. Viste que é fixe. Não, não, não. Não, não. Não. O que é que é isso? Ah. Não, não. Não, não. Ah. E. Oh Lasta Peak damage Toma Ok Toma, cara A balinha Tá manda? Aha, maidinhas A balinha A balinha A balinha A balinha A balinha A balinha Não era nada disso que eu queria Ok 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 Dois não valam Oh Que merda Ai, agora estás cansado Não, não, não Tu primeiro A sério, que ficou virado ao contrário Que merda Que merda Que merda Ok, vou gastar moedas Pela energia Toma Ah Já fosta Já fosta Tu Tua Vem 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 Calma, calma, calma! Calma, 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 calma! Muito bem! Uma chapa que tu queres logo! Caio! Dá, 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 dá! Dale, coto! Vai, que lugar já foi. Fui, médico. Estávamos a morrer. Já passamos. Regenerar energia. E tanto sol, como é Deus. Ei, fã kid! Você vai ao baile. Você deveria chamar a Skull Girl. Lá vem ela. Olha os gays. Que bonitinhos. Olha a combina ali. A mais bela da Skull. Eu vou com o Gamer Geek. E vou com o Goku Chic. Ela estava a malhar. Ela estava a malhar. Vai ser. Oi. O que tu queres? Continua o sinhante, fat kid. Quem iria querer ir ao baile com um gordinho como você? Eu já te digo. Filho de uma égua. Joke! Joke! Ok? Capítulo do Joke na caixa. Vais ver, caras. O que é que manda aqui? Vais bater essa boca toda. Vá com o meu peso em cima. É. Ok. Fat. And happy. Do! Tumma. Ok, mas. Ok, olha. Tumma. Ok, olha. Dele graças. caiu. Coisa de energia. Tinha de energia. ho 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 はい! Toma! Toma! Temos moedas! Temos! Toma cabrão! Pois é! Pois é! Posso provar isto ou não? Estúpido! Não tem nada disso! Wow! Ok! Max Energy! Vai tudo! Mister Bat Boy! Oopsy! Oopsy doosy! Oopsy! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Podem com o meu poder? Hein? Eu estou tudo! Tudo! Estou tão forte! Não! Gostei-me que estes gajos são fortes! O que é isso? O que é isso? Estes gajos são muito fortes! Estes são muito fortes! Tem que ter cuidado! Fat boy! Apenha os gajos! Os gajos não caem! Sou eu! É um coração! Coração! Ah merda! Coração! Coração! Boa! 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 Boa dia! Ok. Eu fiz aquela cena assim, assaltar. Ah, sério? Ah! Alma! Alma! Oh! 10% 10% Oh! Não, 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 não! Ah, agora não resolas porquê, caralho! Ok, ok. Eu venho para aqui. Sabem o medicamento. Ah, não, não, não! Não, 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 não... HA! Sério? Estúpido! Estúpido! Estúpido de nervos! Que graças! Maranhinha! Posso pisar ou não? Não, não faço nada! Ui! Um pouco a pouco tem gajas! Estou visto, não é? Vou ser namorada dos gajas! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Fecham mais focos do que eles! Ah, é muitos agora! Só muitos, só muitos! Tem de ser mais calma! Não canses gordo É sim não dá, é sim não dá, é sim não dá É sim não dá É, eu estou jogando São tantos, como isso é que é bullying Caraca, eu tenho que destruir aquela mesa, ver se é algo mais bom Boa energia, mas não tem potions Comidinha Ha 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 É tostos Toma, oi, olha aí Toma 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 Vamos avo Comidinha Vamos ver Comidinha Toma Estes quantos são muito pintas. Fiz numa égua. Cara, assaltava zombi. Batutairo. Batutairo. Um trazo. Caraca. Venha pela frente. Sejam homens. Toma. Toma. Aposta. Toma. Vamos lá. Nunca mais chegamos ao fim. Não. Não. Não! Oi, a árvore também cai. Vamos chegar ao final deste, migrinhas. Vamos ver. Só ficou aqui alguém para trás, é isso? Haha, gol! Espera, espera, espera. Gol, mas deixa eu ver se vai ficar aqui. Ó, papinha de boa. Eu só ponho um capé que eu vou logo, né? Era só faltar, vai. Mais cheirolegas para você, pô. Mais cheirolegas para você, pô. Mais cheirolegas para você, pô. Ui, cabronas, pá. Já foste. Já foste também. E destruir esta merda toda. Opa! Ui! Espero que eu vejo a minha energia. Espera aí, deixa-me ir aqui apanhar alguma coisa ao lixo. Oh, que carasso, não consigo. Ai! Não, não! Pouco! É preso. Oh! Não tenho moedas! Que merda! Ah! Voltamos a Ynese! Deixas fazer isto de outra vez! Oh! Oh, não! Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui. Já deu para perceber a temática do jogo. Já que está muito engraçado. A jogabilidade é bastante fácil de fazer. Há aqui alguns movimentos às vezes que eu não consigo. Por exemplo, o do peido. De vez em quando é difícil de acertar. Ou aqui o saltar em cima. Também é mais complicado de acertar. Mas estamos ali a subir forte! A nossa potência! Ali os nossos chocos e os nossos coca-pés. Que tem estado a subir bastante. E pronto! Vamos ficar por aqui. Era só mesmo para vocês conhecerem. O jogo é barato. Podem ver na Steam. Eu vou pôr depois aí embaixo o link. E espero que tenham gostado. Hoje não vamos fazer mais assim. Eu dou vocês beijos no próximo vídeo. Tchau!